Por que utilizar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo? É uma curiosidade que muitos têm e poucos sabem encontrar a resposta. Neste vídeo, eu quero explicar para vocês o valor deste objeto católico. Oh Maria Virgodia, plena Dei Grazia Caríssimos seguidores dos esplendores de Maria, é com imensas saudades de ver esta basílica, na qual gravamos este vídeo, cheia dos fiéis. Muitos aqui receberam o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e é dele que eu quero falar no dia de hoje, que é um objeto importantíssimo, sobretudo dada a situação em que estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de tantas mortes, infelizmente. Mas nós temos uma arma dada por Nossa Senhora, um verdadeiro presente do céu que muitas vezes nós não sabemos utilizar. Em certa ocasião, um entrevistador pegou pessoas a esmo no meio da rua que passavam e perguntava-lhes Você quer ir para o céu ou para o inferno? E as pessoas, assustadas com uma pergunta tão inusitada, respondiam sem refletir, Claro que eu quero ir para o céu e muitas pessoas já iam adiante sem parar para continuar a conversa com o entrevistador. Outras pessoas não, ainda davam a oportunidade para uma segunda pergunta. E o entrevistador perguntava, mas que meios você utiliza para ir para o céu? 100% das respostas à primeira pergunta, as pessoas queriam ir para o céu. Mas apenas 1% das pessoas tinham os meios claros para atingir esta finalidade, para ir para junto de Deus. E por isso eu estou trazendo esta consideração do dia de hoje sobre o escapulário, que é um objeto tão importante e que pode trazer alívio àqueles que estão doentes, que estão em hospitais. Você pode fazer esse grande bem para essas almas, esse grande apostolado, de unir estas pessoas mais a Nossa Senhora e através dela mais a Nosso Senhor Jesus Cristo. O escapulário surgiu em 1251, quando Nossa Senhora entregou este objeto, que era o símbolo do manto dela a São Simão Stock, que estava rezando muitíssimo a Nossa Senhora para conseguir a solução de um problema complicado. Ele que era prior da ordem do carmo e precisava resolver um assunto, rezou muito e Nossa Senhora apareceu lidando este objeto. E a partir de então, este objeto passou a ser o símbolo do próprio manto de Nossa Senhora, da proteção dela para todos os católicos, para todos os fiéis que querem ficar debaixo do amparo maternal de Nossa Senhora. E muitas pessoas desconhecem a maravilha que é este objeto tão importante. Eu me lembro de uma ocasião de um arauto, muito novo ainda estava entrando na nossa ordem, ter contado isso, que ele, nos primeiros dias que estava usando o escapulário, estava ainda em um colégio, fora do colégio dos arautos, e ele tomou o escapulário que tinha consigo e osculou. E imediatamente os colegas do colégio começaram a debochar dele. Beijou, beijou, olha lá, está beijando aquele objeto, como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse quase um amuleto. E ele, firme na sua atitude, osculou novamente o escapulário, com a fisionomia serena, olhando firme para aqueles que estavam debochando, e eles como que murcharam. Diante daquela atitude firme de um rapaz tão jovem, mas que já entendia o valor do escapulário e, portanto, sabia defendê-lo com convicção. Muitas pessoas se perguntam como receber o escapulário. Qualquer sacerdote católico pode impor o escapulário, não precisa ser propriamente um padre da ordem carmelita. É um privilégio que a ordem dos carmelitas concedeu a todos os sacerdotes. E basta que o sacerdote imponha o escapulário apenas a primeira vez, que a própria pessoa depois pode trocar o escapulário, se ele se corromper, se romper a cordinha, se ele se desgastar pelo uso. E o escapulário é não só uma proteção sobrenatural, o manto de Nossa Senhora que fica sobre os nossos ombros, mas também opera verdadeiras maravilhas para salvar até os nossos corpos. Houve uma ocasião que um jovem de 15 anos estava atravessando uma rua com seu escapulário, e quando ele se deu conta havia um carro vindo na direção dele e não dava mais tempo de desviar, o carro bateu nele. A única coisa que ele disse que deu tempo de fazer foi gritar Nossa Senhora do Carmo! E não aconteceu absolutamente nada com ele, ele se levantou ileso, ele tomou seu escapulário, começou a osculá-lo e dizia foi graças ao bentinho que eu estou salvo. Um último detalhe importante que eu deixei para o final, o escapulário pode ser imposto também por um leigo em caso de extrema necessidade, em caso de urgência, se alguém está para falecer, não tem possibilidade de um sacerdote chegar até aquele doente, também o leigo pode colocar o escapulário, claro, havendo possibilidade depois de recebê-lo novamente por um padre, será tanto melhor. Então vamos hoje levar este objeto abençoado por algum sacerdote para algum doente, faça essa obra de misericórdia, essa obra de caridade, levar este objeto, extensão do manto de Nossa Senhora àqueles que estão passando por provas nos hospitais, àqueles que estão doentes, que estão padecendo sofrimentos, levemos esta extensão da bondade dela para estas pessoas, para que elas fiquem mais próximas do céu. Porque Nossa Senhora ama muitíssimo aqueles que trabalham por ela, aqueles que falam dela, fazem apostolado e também levam a extensão do seu manto para aqueles que precisam. E se você tem alguma dúvida sobre o uso do escapulário, sobre as indulgências, sobre o privilégio sabatino que nós nem tratamos aqui, deixe aqui nos comentários que nós vamos esclarecer depois com muita alegria. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o próximo sábado às 15 horas. Salve Maria!